Olá pessoal, estou mostrando aqui esse apartamento, apartamento de 50 metros quadrados, a lameira do frio, olha isso pessoal, que empreendimento maravilhoso, olha essa cozinha maravilhosa, isso aí serve para você estar se inspirando, olha que decoração, aqui é a parte para você lavar suas coisas, maquinazinha de lavar, aqui é seu fogãozinho, olha isso, olha que decoração incrível pessoal, olha isso, aqui é a sua cozinha, está vindo aqui para a sala, olha essa sala, olha esse ambiente para você convidar os seus amigos, seus colegas, olha essa decoração pessoal, aqui as cadeiras, essa parte aqui do espelho pessoal, dá uma amplitude muito boa na sala, também é uma questão de integração com a sua sala aqui, você está assistindo, a TV, aqui os imóveis, olha que ambiente maravilhoso, decoração maravilhosa, olha isso, estou mostrando para vocês aqui agora a parte do banheiro social WC, olha esse banheiro que incrível, olha isso, muito bonito, aqui ó, sua pia, bancada, olha isso, está vindo aqui no quarto, olha esse quarto, olha que quarto lindo, olha que modelo de decoração maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa aqui ó, o seu filho está utilizando para estudar, ele pode estar se sentando aqui, estudando, fazendo as coisas do dia a dia, olha isso, aqui ó, essa parte aqui é a parte da cama, tem tanto a parte de baixo, quanto a parte de cima, aqui a parte da TV, olha que quarto maravilhoso, maravilhoso, decoração maravilhosa, esse guarda-roupa aí, meu Deus do céu, chamou atenção, bem grandão até o teto, muito bonito mesmo, está vindo aqui ó, no seu futuro quarto, olha que quarto incrível pessoal, só lembrando, esse empreendimento fica localizado aqui, na estrada do frio, apartamento de 50 metros quadrados, olha isso, imagina aí, você aqui deitado na sua nova cama, assistindo TV, assistindo aquela Netflix, olha isso, aqui o guarda-roupa, maravilhoso, está dando um giro aqui para você estar podendo ver como o seu novo quarto é amplo, olha isso, olha que decoração pessoal, está mostrando aqui agora a suíte, esse empreendimento tem dois banheiros, está ligando aqui a luz para mostrar para vocês, a luz está um pouco fraca, está ligando aqui, e olha isso, esse banheiro aqui também muito bonito, decoração maravilhosa, olha aí pessoal, que incrível, um empreendimento maravilhoso para você, para sua família, curtir bastante, apartamento de 50 metros, tem pessoas que pensam que apartamento de 50 metros é pequeno, é não pessoal, é não, se você souber fazer a decoração, se inspirar, fazer a decoração maravilhosa assim, uma decoração muito bonita, com certeza você vai ver que 50 metros é muito grande, dá para você fazer muita coisa, muita coisa mesmo. E para você que chegou até aqui no final desse vídeo, ah Paulo, eu estou querendo entrar em contato contigo, eu estou querendo comprar meu apartamento, eu gostei muito desse apartamento, o Alameda dos Frios, como é que eu posso estar entrando em contato com você? É bem simples pessoal, meu WhatsApp vai estar aqui embaixo na descrição, para estar ajudando vocês aí a realizar esse sonho, esse empreendimento pessoal, é maravilhoso, uma ótima localização no centro de Paulista, perto de tudo, pertinho do shopping, pertinho da integração do Pelópolis, então entre em contato comigo, aproveita essa oportunidade aí, que eu não sei até quando vai ficar disponível algumas unidades desse apartamento, porque está vendendo muito no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está pensando em comprar o seu apartamento, ou até mesmo está querendo decorar o seu apartamento, que eu tenho certeza que esse vídeo vai estar ajudando bastante. Se você gostou dessa decoração pessoal, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, e acompanhe os novos próximos vídeos que eu vou estar postando aqui no canal para vocês. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.